Dança, dança Olha lá vovô, dança Vanda pra dançar, dança Aí Pega essa samba Olha lá vovô Pega essa samba Se tiver comprida ela segura lá na pontinha Tem um vento que tá aí A língua Ela tá pegando a pontinha Curta a música Curta, curta, curta Curta a música Curta, dança Mas é muito comprido pra ela pegar Dança, dança Olha só Olha, olha Olha, olha Pausa aí, deixa eu tomar música Escuta Faltou? Lá de barco e pede que a gente não tem aquilo que você sente Lá de barco e pede que a gente não tem aquilo que você sente Dança então, dança Dança Então dança Pacharinho É o pacharinho É o pacharinho, gente Põe a música dessa lomba Põe, põe gordinhos toda Desse tempo Põe aquele Põe